Fala, managers! Beleza? Bora lá pra mais um vídeo do canal. E esse vídeo é o vídeo mais especial do ano, até porque o vídeo da rodada 1 mercado abriu hoje, galera. Em torno de 11 da manhã estou gravando esse vídeo à tarde. Vou montar um time aqui, um esboço para vocês. E esse vídeo aqui vai ser mais do que especial porque, além de montar o time, vou explicar as novidades do Cartola e também como funciona a primeira rodada. Assistam esse vídeo até o final, atentos a tudo que eu vou falar, porque a rodada 1 é uma rodada bem complexa, uma rodada diferente. E a rodada mais importante do Cartola é a rodada que a gente ganha mais cartoletas. Então, deixe seu like no vídeo, contribui aí com like, se inscreva no canal se não for inscrito. E partiu! Bora aqui para o site do Cartola montar esse time e explicar para vocês, galera. O Cartola teve algumas novidades referentes ao Capitão. O Capitão agora pontuará 1.5 vezes a sua pontuação. Não será mais multiplicado por 2, será multiplicado por 1.5. Então, essa modificação aqui é bem interessante, eu gostei. E também tem algumas modificações do técnico. O técnico do time vencedor pontuará 1 ponto mais. Terá também escalações automáticas, caso vocês esqueçam de escalar o time de vocês. Então, gostei das mudanças. As mudanças serão bem interessantes. E também sobre o passo errado, galera. O passo incompleto. Não tem mais passo incompleto. Cartola aniquilou esse novo scout. Então, eu também gostei da mudança do passo incompleto. Não contará mais no Cartola. Podemos notar, galera, que tem vários jogadores caros aqui no Cartola. Luiz, Soares, Cano, Gabigol, Pedro. Ó, não escalem jogadores caros. Eu não recomendo. Matheus, por que você não recomenda? Porque os jogadores caros precisam de uma alta pontuação para valorizar. Por exemplo, o Soares precisa de em torno de 11 pontos para começar a valorizar. Uma pontuação alta. Então, não escalem jogadores caros. E os jogadores caros, ó, tem a tendência de desvalorizar. Jogadores baratos tem a tendência de valorizar. Por isso que o recomendado é escalar jogadores baratos com potenciais de pontuação. Por exemplo, aqui, Paulinho, galera. O Paulinho do Galo está custando, ó, 8 cartoletas. A pontuação necessária do Paulinho para valorizar, a gente tem que multiplicar 0,45 vezes o valor do jogador, que no caso é 8. Então, o Paulinho vai precisar de em torno de 3,7, 3,8 para começar a valorizar. Uma pontuação baixa. Então, eu acredito que o Paulinho tenha condições de fazer essa pontuação. Comece a valorizar na rodada 1. É um jogador que teve um bom início de campeonato. Lei do Ex, voltando da Europa aí. Estava jogando pelo Bayern Leverkusen, Bundesliga. E também está atuando super bem pelo Galo. Lei do Ex, um ótimo jogador. Eu acredito no potencial aqui do Paulinho. E também temos aqui o Arthur, galera. Arthur está custando 7 cartoletas. Um jogador que se encaixa aqui como barato. E enfrenta aqui um time que não vem tão bem, que é o Bahia. Bahia é um dos times que mais tomam gol nos campeonatos estaduais e nas competições que está atuando. E o RB Bragantino está fazendo boa campanha no Paulistão. Então, o Arthur é uma baita opção. Acredito que seja uma das melhores no ataque nessa rodada. E para saber a pontuação que o Arthur precisa para valorizar, o mesmo cálculo, galera. O mesmo cálculo de sempre. 0,45 vezes o valor dele, que é 7 pontos. Eu acredito que eu não sou tão bom de matemática. Eu acredito que dá 3,4 por aí. Mais ou menos isso. Para ele começar a valorizar. Então, o Arthur precisa também de uma baixa pontuação para valorizar. Ao contrário aqui, galera. Por exemplo, do Gabigol. O Gabigol está custando 20. O Gabigol precisaria pontuar 9 ou mais pontos para começar a valorizar. Por isso que sempre é importante escalar jogadores mais baratos que tenham potenciais de pontuarem. Porque eles devem valorizar mais. Então, foque nos jogadores mais baratos. Beleza? Passando aqui, ó. Vamos analisar melhor aqui os atacantes. É uma rodada bem complicada. Não tem tantas opções assim. Tem o Pedro Raul, galera. Mas o Pedro Raul é um incógnita. Tem um confronto complicado. Fora de casa. Mesmo custando 5 cartoletas. Eu estou com o pé atrás aqui em escalá-lo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar a setinha de provável. E analisar melhor algum atacante que não esteja provável, mas que venha atuando. Por exemplo, aqui... Deixa eu só analisar, galera. O Everton Cebola. O Everton Cebola está custando 9 cartoletas. Está atuando quase que sempre. Então, eu acredito que tem um potencial de começar com o titular. Daqui a um mês, tudo pode acontecer. E também enfrenta um confronto aqui, ó. Bem interessante. Contra o Coritiba, Everton Cebolinha é um dos principais nomes do Flamengo nos últimos 4 jogos. Então, vou escalá-lo. Está custando 9 cartoletas. Ele precisa pontuar aqui em torno de 4.2, 4.3 para começar a valorizar. Então, o nosso time de início ficou com o Arthur, Everton Cebola e Paulinho. Esse é o meu trio de ataque. Um trio de ataque barato e também que tem potencial de valorizar, que é o mais importante. O mais importante na rodada é valorizar. Pontuar fica em segundo plano, galera. Agora, vamos aqui para o nosso meio. No meio campo, eu vou cantar a bola aqui para um jogador que vem atuando super bem. Gabriel Menino tem um confronto interessante contra o Cuiabá. Palmeiras Amplo favorito. O time mais favorito da rodada 1, no meu ver. E o Gabriel Menino vem jogando super bem. Um jogador versátil. Tem a bola parada, cobrador de escanteios e também de algumas faltas. É um jogador que chuta muito de média ou longa distância. Então, a finalização é uma das suas principais virtudes. Está aparecendo muito bem como homem surpresa no ataque. Sempre está cabeceando algumas bolas dentro da área. Está dando bastante assistências, além do bom rendimento em campo. O que preocupa o Gabriel Menino nessa rodada é a minutagem, galera. A gente tem que ficar atentos aqui aos minutos jogados. Ele é um jogador que, se não estiver bem no dia, é um dos primeiros a serem substituídos. Mas, mesmo assim, eu vou confiá-lo. É um jogador que é muito interessante para o Cartola. Tem muitas virtudes, desarme, finalização. Parece muito bem. Além do confronto e preço. A gente, para analisar a rodada, temos que analisar o confronto. O Palmeiras é Amplo favorito. O preço do jogador misturado aqui com o potencial do jogador. E, para mim, esse aqui é um encaixe perfeito. Potencial do Gabriel Menino, juntando com o bom momento que vem vivendo. E também um confronto, por ser interessante. Um confronto muito bacana. Também temos aqui o Jair, Lei do Ex, para desarmar. Um nome também interessante. Bitello também é um jogador que vem aparecendo bem nesse início de ano. É um jogador que está fazendo boas partidas. E também, galera, tem o Vina, né? O Vina não está mais provável aqui no Cartola, mas é uma baita opção. De início, eu vou com o Vina. Está em dúvida. Está fazendo alguns gols aqui pelo Grêmio. Um jogador que é muito bom para o Cartola. Apesar da última temporada pelo Ceará, ele não ter desempenhado tão bem. Não ter pontuado tão bem. Mas é um jogador que tem a finalização. Tem a bola parada. E é um jogador muito guerreiro. É um jogador que dá tudo em campo. Por isso, eu acredito muito no potencial do Vina e irei escalá-lo. Galera, antes, eu queria só dar uma pausa aqui para você falar que você quer se tornar sócio do meu canal. Tem um link aqui no WhatsApp, o link na descrição e também fixado no topo dos comentários. Está na promoção. Então, para você que quer se tornar sócio, é apenas R$90. Clica no link, fala comigo e você irá ganhar uma promoção de mais de 30% de desconto e irá receber dicas durante toda a temporada do Cartola. Então, clica no link, conversa comigo e receba dicas direto do WhatsApp se tornando sócio. Já escalamos o nosso time aqui, por enquanto, com o Vina e Gabriel Menino no meio campo. E agora vamos analisar melhor, galera, que é praticamente no pelo. Estou escalando aqui os jogadores no pelo, nem analisei tanto. É mais pelo meu entendimento aqui do Cartola e de como deve se desenhar a rodada. O Cristaldo está aparecendo muito bem pelo Grêmio e o time do Santos não vem tão bem. O Santos, inclusive, quase foi rebaixado no Campeonato Paulista. Então, nome interessante. Podemos notar também o Lucas Sache, que é um jogador que desarma muito. Seria bem interessante para valorizar. Até porque ele está custando 7 e ele precisaria de um pouco mais de 3.2 para começar a valorizar. Eu acredito que ele consiga fazer essa pontuação e, consequentemente, tenha a valorização ao seu favor. Eu estou muito em dúvida, galera, nesse último jogador de meio campo. O nosso último meio campo, galera, eu vou apostar aqui no Vitor Bueno, do Atlético Paranaense, enfrenta o Goiás e o Vitor Bueno cobra bolas paradas. A gente também tem que pensar nas bolas paradas, que é um fator determinante. Cobra penas, cobra faltas e é um jogador que vem aparecendo bem. Então, confronto interessante, o preço muito bom, custando apenas 5 cartoletas. Então, a junção, preço, confronto e também das bolas paradas faz com que se torne uma boa opção. Iremos com ele e o nosso time por enquanto. Nosso ataque está com Arthur, Everton, Cebola e Paulinho, Gabriel Menino, Vitor Bueno e o Vina. E agora a gente vai aqui para o nosso sistema defensivo. Na defesa, galera, a gente tem que pensar também no SG. Matheus, o que é o SG? A bonificação de 5 pontos dada para os jogadores que não tomam gol. Por exemplo, Piqueires aqui, se o Palmeiras não tomar gol da equipe do Cuiabá, o Piqueires terá a bonificação de 5 pontos. Ele já começará com 5 pontos. Caso o Flamengo não toma gol, o Ayrton Lucas também terá a bonificação de 5 pontos. Não só os laterais, como os zagueiros e também goleiros, começarão com 5 pontos, que é a bonificação dada para o SG. Mas caso o time deles tome um gol, eles automaticamente perderão essa bonificação. Por isso que a gente tem que analisar os times que acham que não tomaram gol. Por exemplo, o time mais favorito da rodada para a SG é o Palmeiras. Palmeiras é um time bem compacto, defensivo, ataca também de forma compacta. É um time que toma poucos gols e, principalmente jogando em casa, a defesa funciona bem. O Piqueires está um pouco caro. O que a gente vai fazer? Eu vou aqui com o Marcos Rocha, que está precisando de uma pontuação bem menor do que o Piqueires para valorizar. O Marcos Rocha está custando 5 cartoletas. Então, ele custando 5 cartoletas, ele vai precisar de 2,25 pontos para começar a valorizar. Uma pontuação baixa. Eu acredito que o Marcos Rocha consiga fazer até mais do que 5 pontos. Ao contrário do Piqueires, o Piqueires custando 11 cartoletas, galera, ele precisaria de um pouco mais de 5 pontos para começar a valorizar. Então, a importância de escalar jogadores baratos nessa primeira rodada. Outro jogador aqui que tem o potencial de manter o SG é o Varela. Varela, jogador do Flamengo. Não é um bom jogador, mas é um jogador que tem o SG também a seu favor. O Flamengo vem tomando muitos gols, mas enfrenta o Coritiba. Amplo favorito. Confronto no Maracanã. Então, o Varela se tornaria uma baita opção. Assim como o André Azurtado. Também como o Dodô, que é uma ótima opção. Opções que não faltam aqui nessa rodada. O próprio Fábio aqui do Grêmio se tornaria uma baita opção para a rodada. Então, é isso, galera. Foquem em jogadores baratos que tenham potenciais de valorizarem. Jogadores caros não são tão bons para a rodada. Por isso que vocês foquem aí nos jogadores mais baratos. Por exemplo, já montei aqui o time com 8 peças, 8 jogadores. E o time está custando só 56 cartoletas. Vai sobrar cartoletas. Poderia escalar Gabigol, Pedro, próprio Luizito Soares. Mas eu prefiro focar em jogadores baratos que tenham potenciais maiores de valorizar. Aí você poderia me perguntar, Matheus, é só escalar jogadores baratos e prontos? Não, galera. Todos esses jogadores são baratos, mas terão confrontos interessantes. E a maioria deles jogam em casa. Tem um fator casa. Por exemplo, Paulinho joga em casa. Cibola joga em casa. O Arthur. E todos têm confrontos mais fáceis. Teoricamente, que os times deles são mais favoritos. Principalmente aqui, Palmeiras enfrentando o Cuiabá. O próprio Flamengo enfrentando o Coritiba. Então, a gente tem que focar em jogadores baratos que tenham potenciais de pontuarem bem. Pontuando bem, eles vão valorizar mais ainda. Então, vamos aqui para a nossa zaga. A defesa do Palmeiras, muito cara. Murilo, 18. E Gustavo Gomes, 18. Também, muitos caros. Não compensa escalá-los. Por isso que a gente tem que focar em jogadores mais baratos. Por exemplo, aqui o Kahneman. Kahneman é um jogador que comete muitas faltas, mas é muito bom na bola aérea. Desarma bem. E eu já falei, o Grêmio aqui tem chance de manter o SG contra a equipe do Santos, que não vem tão bem. Poderíamos citar também aqui, galera, o Bruno Mendes, contra o Cruzeiro. Cruzeiro, outro time que vem muito mal. Então, eu vou aqui com o Bruno Mendes. Bruno Mendes e o Kahneman. Dois jogadores gringos, potenciais de manter em um SG, atuar em casa. E os times deles são favoritos para a rodada. Então, nossa zaga ficou muito óbvia, né? Os dois jogadores baratos, que têm um potencial de valorizar. Bruno Mendes e Kahneman, que eu acredito serão os dois jogadores mais escalados nessa primeira rodada aqui na defesa. O que eu aconselho? Não escalem jogadores caros, galera. Principalmente na defesa. Murilo Gomes não compensam. Não escalem. Vou até colocar um x aqui, ó. Não escalem. Foquem jogadores mais baratos para valorizarem. Matheus, por que você foca tanto em valorização na primeira rodada? Porque, galera, na primeira rodada é a que terá o maior número de valorizados. Por exemplo, é a que terá a maior variação de preço dos jogadores. Muitos jogadores vão valorizar e muitos jogadores vão desvalorizar. Por exemplo, os jogadores caros, Gabigol, Luizito e Soares, a tendência é que eles diminuam o seu preço. Desvalorizem. E jogadores baratos, um exemplo aqui é Marcos Rocha, valorizem. Por isso que, quanto mais cartoletas vocês ganharem, melhor. Porque na rodada 4, na rodada 5, você já vai ter cartoletas o suficiente para montar o time que você quiser. Então, você tendo mais cartoletas, você vai se sobressair contra seus adversários nas 38 rodadas. Por isso que é bom investir aí na valorização nessas três primeiras rodadas para valorizar o máximo possível. A partir da quarta, quinta, você já pensa em apenas pontuar e, consequentemente, você vai conseguir montar um time melhor. Até porque tu terá mais patrimônios. Se o seu adversário não pensar tanto em valorizar, seu adversário vai oscilar entre 105, 110 cartoletas, enquanto tu vai estar com 150, 160. Consequentemente, você vai conseguir jogar melhor do que ele, porque você conseguirá escalar jogadores mais caros. Então, espero que tenha ficado bem esclarecido essa parte da valorização. Agora, vamos aqui para o nosso goleiro. Nosso goleiro, vou com o bom e barato, que é o Everson. Apesar de não confiar tanto no SG do Galo, mas o Everson é um baita goleiro, efetua muitas defesas. E é o goleiro que eu acho mais seguro para a rodada. E para o técnico, galera, eu pensei muito, mano. Pensei muito e eu vou com o técnico do Bragantino. Por que, Matheus? O técnico do Bragantino está custando apenas 5 cartoletas, ou melhor, 6 cartoletas, barato. E enfrenta aqui o pior time de início de temporada, que é o time do Bahia. Bahia vem muito mal, sofreu algumas goleadas nos campeonatos estaduais, na Copa do Nordeste. Então, acredito que o técnico aqui do Bragantino seja um bom técnico para a rodada. O nosso time não ficou tão barato, mas também não ficou tão caro, galera. Um pouco mais de 79, 80 cartoletas. Fechou em 80 cartoletas. E é hora da gente escalar nosso capitão. Estou muito em dúvida. Eu vou fazer uma aposta aqui no Marcos Rocha. E eu vou explicar o porquê. Salvei meu time aqui. E eu vou explicar o porquê eu estou com o Marcos Rocha de capitão. Palmeiras amplo favorito para a SG. Marcos Rocha, sendo meu capitão, ele começará com 5 pontos vezes 1.5. Que o cartolo aqui multiplica a pontuação do capitão por 1.5. Então, automaticamente, ele já vai começar com 7,5. Ele começando com 7,5 pontos. É a pontuação quase que garantida caso ele não perca o SG. Além dos desarmes que ele pode efetuar. Então, por ele estar custando barato. E também, pelas chances de SG do Palmeiras, eu acredito que seja o melhor nome aqui. Um dos melhores nomes para a rodada como capitão. Tem o Arthur, tem o Paulinho. Mas eu vejo aqui o Marcos Rocha um pouquinho à frente. Não tenho medo de escalar defensor do capitão. Quem me acompanha, eu aposto muito em defensores, inclusive. Eu acerto muito os SGs. Analiso muito essa questão do SG. Na hora de escalar um capitão. Então, eu vejo o Marcos Rocha como um baita diferencial. Eu não vou escalar o meu banco de reservas. Porque eu vou avisar no meu Instagram. O meu banco de reservas, eu vou avisar no meu Instagram. Para você que quer me acompanhar no Instagram. O link está aí abaixo na descrição. Me siga aí no Instagram. Para ficar por dentro de tudo. Então, é isso, galera. Deixa eu só botar aqui na tela inicial. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenham explicado o máximo. Para que vocês tenham compreendido. Obrigado por sua atenção até aqui. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. E caso queira se tornar sócio do meu canal. O link aí do meu WhatsApp está na descrição. Fala comigo lá. Valeu. Partiu. Falou. E... Fui. Fui. Obrigado.